Oi meus amores, tudo bem com vocês? Está começando mais um vídeo PANCHADA Aqui no meu canal pra vocês Pra quem não me conhece, tá? Eu sou a Larissa Sanches e sejam bem-vindos A mais um vídeo aqui no meu canal Roda a vinheta Não tô te ouvindo, me acompanhe Gente, o que vai acontecer Aqui pra vocês no vídeo de hoje Vamos lá então, o que vai acontecer Chamei aqui a Helena Para participar, pode vir É isso aí, chamem ela E a ruiva Quer aparecer? Vou te mostrar Chamei aqui as duas para participar Desse desafio Tá com medo? Por que tá com medo? O que você pensa que vai rolar, hein? A vida de você, gente Tá com medo, mas o que vai acontecer? Vamos subir na esteira Uma de cada vez, estão entendendo? Uma de cada vez E quem que vai ficar mudando as velocidades? Eu Eu vou ficar mudando as velocidades, mas eu vou participar também Quando for a minha vez, eu vou fazer duas vezes Uma, quem vai ficar alterando as velocidades vai ser a Helena Outra, você Então vocês vão poder judiar de mim no final Porque eu sou bozinha, entendeu? E é isso que vai acontecer Então bora lá? Bora Bora então Vamos lá, gente Aqui, ó Aqui está a esteira, ó Onde tudo vai acontecer Ó, já aviso Escorregou aqui, ó Vai dar de cara no violão ali, entendeu? Então... Ai, que brincadeira saudável Muito saudável Muito saudável Vai ser muito top Quem nunca está eu correndo na base de esteira Sério? Será que você vai... Quem nunca Quem nunca Quem nunca Quem nunca Eu também nunca Então, bora começar então? Bora Vamos se aquecer já, gente Olha lá, já está todo mundo vendo os tênis Fazendo alongamentos Ai, gente É isso aí, nossa Muita cala nessa hora, tá bom? Ai, meu Deus Zero, um Vamos dentro, vai Zero, um Helena vai começar? É isso mesmo? Uh, bora A que mais queria aqui vai começar Aham Vai Joguei Pô Eu começo E depois você é a última Olha, olha só Bora Vamos lá então, hein Bora Helena já subiu aqui na esteira Vamos lá então Ligar para os coisos Ai, gente Não aguenta Tá correndo Não aguenta? Aham Bora Vamos lá, gente Calma aí, mulher Eu que vou comandar aí pra vocês, entendeu? Bora lá então Sem emulação, hein Como a Helena sempre diz nos vídeos Ela que lute Eu que lute Mas depois são vocês, não esquece, tá? Vocês, tá ouvindo? Vai vir um de cada vez que vocês terem Vai, bora Ó, três, dois, um Já vai começando Divacorzinho Tá com vergonha? De correr em público Quem nunca quer correr em público? Não, não tem vergonha de correr Eu tô com medo de cair Relaxa, vai ficar tudo bem Ó, gente Tá no um Tá suabinha, entendeu? Ela já quer correr Vou aumentar já por sempre Então eu tô brincando Meu Deus doente Senão vai cair aqui Três Ó, prestem atenção, ó Tá aumentando, entendeu? Ah, do jeito Dá pra fazer essas coisas Mas aí quando eu chegar a minha vez, entendeu? O negócio de certeza que vai Ser russo Vai bichar, vai perder uns quilinhos Bora todo mundo perder uns quilinhos aqui hoje Porque eu também tô precisando, ó Pior que tá Pior que tá Nossa, gente Tô com raiva Vai Só porque ela falou isso Não, gente Brincadeira Deixa eu ver se tá super fitness Três Quatro Quatro Tá gostando, hein? A intenção é cair Vamos ver se vai dar certo A intenção A intenção A intenção é ela falar Para, chega Quando ela fala isso Para, chega Não Cinco Se ela... Ó, não tá correndo ainda, gente Não tá correndo Tá correndo, gente Nossa, ó Já tá calor já Bora aumentar mais, gente Bora, bora Tô dançada já Vai Seis Não tá correndo, ó Não tá correndo Ah, não tá correndo Tá correndo É isso aí, gente Agora vamos deixar ela aqui Vambora, tontas Tá louca? Ó, ainda tá devagar Vai devagar Vai Vai Já deu, já deu, já deu Seis e meio Vamos ver até onde que ela aguenta Vamos ver quem ganha Tá passando muita força pro meu angosto Tá passando Muita força já Bora Vai pro sete, então Sete Sete Ela ganhou sete Nem eu aguentei Desde quando eu comprei Ah, olha Vai sete sim Pode parar Vamos ver Tão certo Tão certo Tão certo Pode parar Certeza? Isso aí foi Pode parar então? Pode Tá Uh Cansou? Cansei Meu Deus do céu Mano É o seguinte Ela foi Até o Sete e meio Só Helena Você E eu Vai ter que chegar no oito e pouco Pra ganhar dela Chegar no dez Quem que é a segunda? Você Então já vamos começar, gente Helena vai controlando aqui Vamos ver até onde eu vou Bora Bora, bora Ó, vamos ligar e desligar de novo Entendeu? Pronto, vai Aqui, né? Isso Tá bom Um Vamos lá, gente Já pode mudar com três Eita Três Três Ó, já tá no três Gente Ó, você tá muito tranquilinho Muito tranquilo Pode mudar aqui, ó Com quatro Quatro e meio Quatro e meio Vai pro cinco já Caraca Cinco Vai no seis Calma, seis Vai Ela não tá correndo Eu não vou correr ainda Ela não tá correndo Vai pro posse Vai pro set Não tá correndo Não, tá correndo Não, tá correndo Vai, vai pro set E meio Não, vai Vai pro Ela não quer cansar rápido Dá, deixa eu correr Sete e pouco Sete e pouco Sete e pouco Sete Ai, meu Deus Tô cansada já Vai, boa Tá cansada? Foi fio Pode ir, vai Vai, mais Ô, louco Vai, faz vídeo Só ela correr Só ela correr Só ela correr Não tem que ela correr Logu Aê, vai Vamos Vai Caraca Vai com dez Calma Dez Chega, peraí Perto de mim Agora soube Ai, meu Deus Dez vídeo Eu vou apertar Eu vou apertar 11, 12 Tá cansadinha? Nossa Quantas calorias? Deu tontura Vai, agora ela vai falar pra você Calma, entendeu? Agora é ruim, meu filho Peraí, nossa, meu coração acelerou Lembrando que esse desafio não é só brincadeira e você perdeu as calorias junto Bora Acelerou 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 Vai É você, vai Vai, Vivinha Que tua loirinha Vai Liga Resetar Tô treinando até agora Vamos começar então 3, 2, 1 Ó, já vou pro 3 O 3 acabou Nossa, que exagero Já acabou sem ar 4, hein Ai, que bonitinha 4, 3, 5 Dá pra mais? 4, 6 Direto 6 Não me engano Eu vou correr Ela não vai correr Eu vou correr Eu cheguei até o 10, né? Ó, 6 Vai, então É só parar 6,5 Ai, meu Deus do céu Meu Deus Pois é, porque eu me falo tudo 7 Dá pra mais? 7,5 Eita Dá pra mais? 8 Tá no 8, galera Dá pra mais? 8,5 Vou pro estima, gente Dá pra mais? Ah, tá me tirando 9 Dá pra mais? 9,5 5 3 Vai Vai Saiu da Larissa Parem, ela quase caiu É, então Gente, chega, para Calma Olha aí, gente 10,5 Empatou Aí sim, hein? Oh Ela fez assim quase caiu Vocês viram? Conseguiu 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 Nossa, vai gastar até agora? Não faço Para Gente, estamos todas cansadas aqui Mas é isso aí Você que vai comandar agora Vai Ó, galera Vai Já vou no 3 3, 2, 1 Começar no 3, então Eu quero sem emolação Só vai contra Vamos ver quem vai ganhar Vamos ver, vamos ver Pode ir? Pode Sem parar 7, vai Pode ir Sem parar 8 9 Vai até o 10 7 Vai Forçou 8 4 4 1 Viu aqui? 2 2 12 E aí? Quem é bozo? Gente, ganhei Tchau Então foi isso, meus amores Se vocês gostaram Dê muito like Se inscrevam aqui no meu canal Porque ficou pancada Beijão para vocês Beijo, galera Beijo Até a próxima Tchau Tchau